Fala galera, aqui quem fala é o Rodrigo, trazendo mais um vídeo pra vocês E eu vim aqui pra trazer esse vídeo pra pedir pra vocês Escreverem no comentário o que vocês querem que eu faça Que eu vou estar fazendo Não importa o que vocês querem, o que eu vou estar fazendo aqui pra vocês Pode ser qualquer coisa que eu vou fazer Pode ser conteúdo de criança, pode ser conteúdo adulto, conteúdo de adolescente Todo esse tipo de conteúdo Eu vou ler os comentários E o que tiver mais like, eu vou estar fazendo Entendeu? Porque se não tiver nenhum comentário, fica difícil gente, pra eu gravar Porque eu ainda tenho faculdade Tem o meu trabalho Aí eu preciso saber o que vocês gostam Pra eu poder estar gravando pra vocês Pra vocês se divertirem E eu me divertir junto com vocês Então eu só passei aqui só no começo do vídeo pra falar isso E bora partir pro vídeo O que você está? Oh mami, aqui no barco do meu amigo Um dia eu te digo Mándame uma foto Ah tá bem, espérate, espérate Chequea, ela viste? E lembrando também que esse tipo de conteúdo adulto que eu estou falando Não é pornô gente, pelo amor de Deus É um conteúdo mais focado mais pros adultos Como foi mal que tinha uma formiga aqui Eu tive que espantar É um conteúdo mais focado pros adultos Mas não é pornô, pelo amor de Deus E mesmo que o YouTube não aceita esse tipo de vídeo E se eu colocar eu tomarei outro strike E poderei até perder o canal Então é isso Tchau Tchau Tchau